Vocês sabem onde vão matar ovelhas? Sabem o que guia as ovelhas até o cepo de abate? É um bode! Mas o bode guiará a ovelha exatamente até a rampa do matadouro e então, exatamente no momento em que ele faz a ovelha subir a rampa, então ele pula fora. E então ele pula fora. E essa é a forma que o diabo vai fazer. Ele vai tentar levar os filhos de Deus até o menos, mas quando vem o tempo de morrer, ele pula fora fora. Essa é a forma que o diabo faz. Mas oh, dizem que quando vão matar o bode, então ele faz um escândalo, estão vendo? E é assim que o diabo fará. Ele tentará guiar os filhos de Deus exatamente para dentro do pior, mas quando chega o tempo dele morrer, ele realmente faz um escândalo então. É assim que o diabo faz. E assim é, às vezes, que alguma mocinha de bela aparência ou algum rapazinho insolente com um maço de cigarros ou uma garrafa de uísque, desencaminharia uma mocinha para o erro, um cordeiro do aprisco, de alguém para o erro. Oh, é tudo bem. Não tem tudo isso que eu fiz com muita coisa sobre a igreja, mas deixe-me distrair aquele garrafa de uma vez. Você ouve ele escutando o rosto todo o país. E essa é a forma que o diabo faz. Ah, não tem problema. Não há nada em toda essa coisa de Santa Rona de igreja. Mas deixe a morte chegar a esse velhote uma vez, você o ouvirá grunhindo, gritando por todo lado. E é assim que o diabo faz.